Acompanha o trabalho, pra quem não conhece, vou tirar de fogo, vou pôr no fogo aqui agora Opa, olha nóis aí Quem não conhece aqui é o grande intérprete de São Paulo, Jamelão SP, tamo junto Vitor Divinal Opa, olha nóis aí Intérprete de várias escolas de São Paulo aqui, camisa verde e branco, dragões Rio Grande do Sul também Rio Grande do Sul também Dragões do Real, quase velha guarda, dragões do Real Capixão do Pinguim Capixão do Pinguim Sociedade Unida da Moca Vai falando aí, Vitor Opa, olha nóis, tamo aí Fora as defesas de... Eliminatório de São Merredo Opa, sempre, sempre, sempre Mas esse ano aqui é o seguinte, Vitor fez um trabalho pela primeira vez aí Lá na Rio Grande do Sul, né Vitor? Exatamente, o início da Zona Sul Eu e meu parceiro, o grande poeta Patolino, Denis Patolino E o Samba lá Ficamos em segundo lugar Mas na verdade, nós somos campeão do povo Primeiro lugar Campeão do povo, é isso aí É, pela voz do povo Em primeiro lugar, o início da Zona Sul Lá de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul Um abraço a toda a diretoria do Rio Grande do Sul Lá de Santo Ângelo E nós somos unidos aí Unidos da Zona Sul, sempre juntos E agradecer o parceiro Comprou o cavaco meu lá na Vitor Exatamente Ô, parceiro Puga E é o seguinte, hein Ano que vem Estou lá junto com o Vitor, hein Estamos juntos lá Beleza? Fazendo um trabalho bacana lá no Rio Grande do Sul Vamos lá Graças a Deus foi muito bacana Vitor, agora é o seguinte Hoje é domingão Domingueira aqui na Capixosa do Piquiri E esse samba aí, como que é? Olha eu Convidando toda rapaziada Pagode de primeira Pagode top Na quadra da Capixosa do Piquiri Todos os domingos A partir das 15 horas É imperdível Grupo Sopaquera Grupo Samba na Tenda Convidados como o Emerson Brasa E muita rapaziada Que tá falando por aí E eu convido você Pode vir pra cá Todos os domingos A partir das 15 horas Aqui na quadra da Capixosa do Piquiri Tá só começando pra agora Dá tempo pra você chegar, hein Chega aí Pode chegar Pode chegar Valeu, valeu Tamo junto